Eu tô utilizando o avaliador premiado faz mais ou menos 40 dias e eu vim dar o meu depoimento, o meu relato, se realmente funcionou pra mim porque eu vi muitas pessoas falando algumas abobrinhas por aí, falando que dava pra ficar rico, largar o emprego, milionário então se você tá com os pés no chão e quer fazer uma renda extra, eu vou falar pra você quanto que eu consegui colocar no meu bolso que é o mais importante de tudo, né? Não adianta a gente ficar falando que dá pra tirar tanto se não dá pra pôr no seu bolso então presta muita atenção em cada detalhe desse vídeo, beleza? Inclusive eu já vou te passar um alerta porque isso acontece todos os dias, tá? Tem muitas pessoas reclamando, falando que não tá recebendo o avaliador premiado, que compra ou não recebe mas é devido a um golpe, tá? Como ele é muito falado, é um dos assuntos mais falados na internet hoje do avaliador premiado estourou na mídia, muitos golpistas se aproveitaram disso, começaram a clonar a página oficial fazem idêntica ali e a pessoa vai comprar achando que tá fazendo um bom negócio perde o dinheiro, não tem pra onde reclamar, pode espenhar, não tem reclame aqui não tem nada que possa ajudar essa pessoa porque caiu no golpe, tá? E eu já vou facilitar pra você aqui, deixando o link na descrição do vídeo de onde eu comprei o meu avaliador premiado, de onde eu consegui baixar e também fixado no primeiro comentário, assim você vai evitar de cair numa cilada de internet assim você vai evitar de perder o seu tão suado dinheiro, beleza? Dados esses alertas que eu julgo muito importante, bora começar o vídeo que vai ser o mais breve possível, mas você vai entender de uma vez por todas do que se trata esse aplicativo, tá? Ele é otimizado tanto pra iOS quanto pra Android, tá? Então eu já quero começar o vídeo dessa forma, porque tem algumas pessoas ainda que tem dúvida ainda, tem iPhone, mas não sei se dá pra baixar, não sei se consigo comprar consegue numa boa, ele foi otimizado graças a Deus pros dois sistemas operacionais e ninguém fica de fora nisso, tá? Então ele é um aplicativo bem simples, na hora que você compra ele você já consegue acessar ali e consegue fazer dinheiro mas não é esse dinheiro todo que as pessoas estão imaginando, tá? Por quê? O que você vai fazer? Você vai fazer umas micro tarefas lá dentro de avaliações avaliar roupa, vai passar uma esteira de looks ali pra você e você simplesmente tem que dizer se você gostou ou se não gostou então não adianta você ficar de braço cruzado que muitas pessoas disseram também ah, a partir do momento que você baixa o aplicativo você já ganha dinheiro não, você vai ter sim que tirar uma horinha, meia horinha do seu dia pra você conseguir fazer dinheiro, beleza? que eu acho tranquilo, eu acho tranquilo porque muitas vezes a gente perde em redes sociais ali rolando o dia inteiro então eu acho muito tranquilo e foi algo que eu já sabia, já esperava, beleza? Então feito isso você vai acumulando ali durante o dia, durante a semana e você vai receber por aquilo então se você falar assim, ah, eu vou fazer um dia só e vou parar não vai compensar pra você eu já utilizei alguns aplicativos eu sei do potencial que tem internet e eu confesso que ele me surpreendeu, tá? o avaliador premiado me surpreendeu eu tirava 30, 20 reais no mês aí que eu acho que não valia gastar energia em outros aplicativos e ele me surpreendeu porque eu consegui fatorar aí 983 reais e 25 centavos que a gente faltou beirando aqui pra eu conseguir fazer mil reais se a gente for comparar com o salário mínimo tá próximo, tá 1.300 e alguma coisa quase mil reais então eu acho que tá valendo a pena pra mim eu fazia, vou dar uma dica, tá? eu fazia muito no meu horário de almoço no trabalho, tá? eu sou programador de CNC e no meu horário de almoço ali eu conseguia fazer algumas avaliações em vez de ficar rolando a página no Instagram e pra mim valia a pena e depois eu fazia um pouquinho ali na hora de dormir também antes de deitar que não vai cair minha mão não vai matar ninguém, beleza? só se você tiver muita preguiça mesmo pra você não ganhar dinheiro com o avaliador premiado só que não é essa mil maravilhas, tá? você não vai conseguir abandonar seu emprego você não vai conseguir ficar rico não vai conseguir ficar milionário se essa é a sua intenção não vale a pena mas se você acha que mil reais faria diferença no seu orçamento todos os meses eu acho que vale a pena você investir sim porque você vai pelo menos conseguir recuperar o seu dinheiro investido nesse caso você não consiga fazer mil reais aí mas vai depender do seu empenho vai depender do tempo que você tem de aplicativo também, tá? então, a minha opinião tá lembrando tem muitas pessoas que tem opiniões diferentes mas a minha opinião na minha experiência eu consegui faturar próximos dos mil reais e pra mim tá de ótimo tamanho consegui pagar uma parcela do carro que tava 856 então pra mim tá muito bom, beleza? lembrando que é a minha opinião e evita de cair em golpe se você decidir comprar se você decidir fazer essa renda extra pra você, tá? o link tá aqui na descrição do vídeo fixado no comentário então funciona sim mas não é que você vai largar o seu emprego dá pra você ganhar na B mil, mil, alguma coisinha aí eu tenho certeza que isso já pode ajudar muitas pessoas, beleza? forte abraço e até mais e aí e aí e aí